Prato e ouro, eu quebro as regras do jogo No vejo tá com fogo então, tu não precisa de outro não Prato e ouro, eu quebro as regras do jogo No vejo tá com fogo então, tu não precisa de outro não Quem disse que a gente não pode ter casa-carro Que de foda não fode, só pra gente dizer do que é sorte Mas não vi ninguém somando nos meus corres eu Desde cedo aprendi que é nóis por nós rima em minha mente Ninguém vai mudar, tive sorte de trombos aos dois lados Mas fiquei do lado de quem vai rimar, não me atrevo a pensar Só neto não, expandir pro futuro é meu ar Cada rima que eu tenço mata um boleto Quebrado é respeito, cedo é trabalhar só Ela sabe tudo que eu passei, de costada grande eu quebrei Gente falsa eu até respeitei, a vida cobrou mais do que eu ganhei Eu faço o possível, te elevo no meu nível Te coloco no meu vídeo, na minha letra, na minha mente A gente não mente um pro outro Acumula prata e ouro Gasta muito mas é duradouro Com whisky, carven, jaqueta de couro Um carro caro e um cordão de ouro Sou um cara caro com flow louco Eu não quero nada que é pouco Eu não posso ser pobre de novo Eu não te troco por qualquer troco Eu sou diferente dos outros É por isso que eu não to no topo Foda-se a fama no verde é fogo Prata e ouro Quebra-se a graça o jogo No verde eu taco fogo então Tu não precisa de outro não Prata e ouro Quebra-se a graça o jogo No verde eu taco fogo então Tu não precisa de outro não Se ela soubesse que eu já sei de tudo Que eu to mirando bem no fundo Nos últimos tempos Nadei um tempo pelo rosa Mas já achei no fundo do peito E agora não tem mais jeito não Se ela soubesse como é fácil de falar Quando o assunto é nóis dois É nóis Eu tenho tudo no lugar Mas se quiser nóis Haga isso pra viver um depois Se ela soubesse como é fácil de falar Quando o assunto é nóis dois É eu tenho tudo no lugar Mas se quiser nóis Haga isso pra viver um depois Prata e ouro Quebra-se a graça o jogo No verde eu taco fogo então Tu não precisa de outro não Prata e ouro Quebra-se a graça o jogo No verde eu taco fogo então Tu não precisa de outro não